Os caras de 600, os caras reclamando do TZ, que é hacker. Mano, a gente tem uns vídeos dele, velho, que é fora do comum, mano. Nem falar que é lag, mano, que não era lag, velho. Mano, teve um vídeo dele, que o pessoal tem aqui, e aí ele sai correndo no meio do vale, viado. Mas, tipo, parece o Ayrton Senna, mano. Não, ele fez codex de movimentação do personagem, né? Só se for. Queria um motivo pra brigar. Mano, é que assim, eu não movimento a minha conta sem falar com o Foragido, com o Moraes, com o Star. Você fazer parte de um time e você ser fiel a um time é isso, caralho. Você tá com eles em todo momento. Você que tava na conta do Marco, é? Então... Não, mas eu... Que manito. Eu já conversei com ele já, amor. Já, já conversei com ele já. Eles sem cavalo correram mais que os caras. É verdade, pô. Pera, eu mostro os pets. Aí, ó. Esses são os meus de XP. Coiga, Caveirinha, Caquinho, Gordinho, Yobi, Tchau, Tchau. Vem da Varma, Sticks, a desgraça desse reidouro que já falhou três vezes pro T2. Minha borboleta de mineração. Quer ver as Orbs? Minhas Orbs são... Eu tô com uma Orbs lendária. Eu grifo a Valo. Vou roletar ela assim no guia. Eu tenho, Mike. Peguei uma, pô. Eu grifo a Valo, velho. Veio a pior Orbs possível pra nós. Grifo a Valo. Grifo a Valo dá sucesso e debilitação. Pra nós não é viável, não. Mas se tu pega o pet daquele baratã no level 2, ele pode tirar o Inferno da sua build, já que ele falhou três vezes. Não, o reidouro não pode sair da minha build, não, pô. Você é doido? O reidouro tem que ficar por causa do cooldown. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrow, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.